Bom pessoal esse é o meu canal no youtube onde eu vou subir as minhas jogatinas dentre vários jogos né e sem enrolação vamos jogar vamos jogar o modo história aqui ó só pra mostrar que eu to na fase 12 então eu vou jogar desde o começo de novo escolher essa tela aqui ó a primeira aqui eu já desbloqueei vou jogar com Axl vamos ver aqui só pra mostrar, acabei de desbloquear bem legal vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar ó se eu perder vida eu vou continuar jogando tá é só um treino mesmo vou tentar tirar nota A vamos ver se eu ficar resetando toda hora eu vou ficar muito bravo então gravou, gravou, agora é agora do jeito que vai, vai só pra esperar a jogada perfeita nunca vai ter vídeo nesse canal horas trompa ou passe Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, eu ainda estou falando com ela bicho Ainda bem que eu já pego o frango aqui Não, 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 não Sai, sai, sai Olha lá, que bonito. Perder vida por nada Jogada lixo, bicho Jogada lixo Mas vou parar ele também Fico gravando o dia inteiro Quando eu não gravo a jogada é da hora Quando eu gravo é essa jogada zoada aí que vocês estão vendo, que nota, C, tanto faz perder vida ou não, não sei qual que é a regra, vou cortar o vídeo, tchau.